Mais uma tragédia que deixa marcas não só na região, mas principalmente nas pessoas atingidas. E o interesse público já começou. Você vai ver ainda hoje. No Rio de Janeiro, nova concessionária deve colocar em prática ações de despoluição do sistema lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Direito ao voto feminino completa 90 anos em fevereiro. Conquista que marca a luta das mulheres pelos seus direitos e por respeito. Procuradoria Geral da República defende fim de pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores e dependentes do Maranhão. 2022 é um ano de eleições e no MPF Explica a gente vai descobrir o que significa cláusula de barreira. O interesse público começa agora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto